Uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola. Possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Então, ele tem, a cada 5 tiros, correto, ele acerta 4. Então, vamos colocar aqui 4 sobre 5. É o índice dele de acerto. Bom, se ele está acertando 4 em cada 5, o que nós podemos concluir com isso? Que, a cada 5 tiros, ele vai errar 1. Ok? Vai dar aí o total de tiros. Enfim, se ele atirou 2 vezes, a probabilidade de que ele tenha errado os 2 tiros é... Bom, então, no primeiro lance, 1 em 5. Ele multiplica com o segundo lance, com o segundo tiro. Então, a probabilidade dele de erro é de 1 em 25. Tá bom? Tá aí, mais uma questão.